Oi, eu sou a Gabi e hoje eu decidi trazer aqui pra vocês um assunto que eu gosto muito e eu, teoricamente, nunca falei aqui no canal, porque indiretamente eu já falei, mas chegou o momento de falar de um tema que eu amo, piratas. Eu acho que eu realmente nunca fiz um vídeo falando de filme ou de série de pirata, nem livro, porque eu ainda não li nenhum livro sobre piratas, então se você tiver dicas de livros com essa temática de piratas, coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou amar ler e aí já me segue lá nas redes sociais também, porque eu sempre comento o que eu tô lendo lá no Twitter e lá no Instagram. Mas então eu sou completamente apaixonada por piratas, pela mitologia, tudo que envolve piratas, eu acho incrível, e eu decidi trazer pra vocês aqui uma lista de dicas de filmes e séries com piratas pra vocês assistirem. E a ideia desse vídeo veio porque recentemente estreou na HBO Max a série Our Flag Means Death, do diretor Taika Waititi, que eu amo, ele também tá no elenco da série, o que é incrível. Por enquanto eu só assisti o primeiro episódio, mas eu já gostei muito da premissa da série. Então pra eu trazer aqui essa dica de série nova, que envolve piratas, eu decidi fazer todo um vídeo sobre essa temática, por que não? Então antes de começar a lista, falar um pouquinho do que é Our Flag Means Death, Nossa Bandeira é a Morte, o nome em português. É uma série de comédia que vai contar a história desse aristocrata mimado, riquinho, que decidiu largar tudo e virar capitão de um navio pirata. Mas ele não é pirata, ele não sabe os ways of life de um pirata, e a tripulação dele tem uns problemas ali com ele, por ele ser muito almofadinha e pouco pirata. Então é uma série muito divertida, ela é estranha se você tá acostumado com o ritmo de pirata, pirata mesmo, porque é isso, ela vai muito pra comédia, pra esse deboche, e tem esse capitão que é zero pirata num ambiente pirata, então fica um negócio muito fora do lugar, assim, ele é literalmente um peixe fora d'água ali, sabe? Então é uma sensação estranha mesmo começar assistindo a série. Mas é muito legal se você gosta das coisas que o Taika Waititi faz, por exemplo, Thor 3, ou Jojo Rabbit, Free Guy, o que fazemos nas sombras. Você provavelmente já conhece o estilo do Taika e vai acabar gostando da série também. Eu recomendo, mesmo tendo visto só o primeiro episódio, eu já adorei e vim correndo pra gravar esse vídeo aqui pra recomendar a vocês. e vou aproveitar, como eu já disse, fazer uma lista de recomendações. Então vem comigo, porque a próxima recomendação é um filme que fez parte intensa da minha infância e eu sou completamente apaixonada. Que é Muppets na Ilha do Tesouro. Eu amo esse filme. Antes de entender o que eram os Muppets, porque os Muppets são atores. O Kako, a Miss Pig, o Gonzo, eles são atores que participam de filmes, certo? Certo, né? Então eu não sabia que isso era uma coisa. Muppets era uma coisa. Porque eu só conhecia esse filme. Muppets na Ilha do Tesouro. Que é a história de um grupo de pessoas que vai até a Ilha do Tesouro, né? Porque tem esse menino, o Jim, e o Jim tem o mapa do tesouro e ele vai atrás de alguém pra fazer essa viagem até a ilha. E aí acontece que no meio do caminho a tripulação é formada quase que 100% por piratas que querem pegar o tesouro para eles. E aí eu vou falar outro filme que vocês vão ver que a trama é igualzinha. Até o nome dos personagens são os mesmos. Mas esse filme é absurdamente especial pra mim. Eu tinha o jogo pra computador, o jogo de CD. E eram três CDs, assim. E eu amava tanto esse jogo, gente. Eu zerei esse jogo tantas vezes. Eu amo muito o Muppets na Ilha do Tesouro. É realmente, tipo, onde eu conheci piratas? Onde eu me apaixonei por piratas? Eu amo muito esse filme. E ele é um musical. Ele tem músicas. Eu sei todas de cor até hoje. Em português. Porque eu era pequena e eu vim em português. Eu não sei em inglês. E se você quiser conhecer Muppets na Ilha do Tesouro, o filme tá disponível no Disney+. O que é uma grande bênção. Porque eu tinha o VHS de Muppets na Ilha do Tesouro. E eu não sabia onde assistir depois que o meu aparelho de VHS quebrou. Porque não tinha lugar nenhum. E agora eu posso assistir quantas vezes eu quiser e quando eu quiser no Disney+. E eu amo o Disney+. Por isso. Porque tem Muppets na Ilha do Tesouro. Assistam, por favor. E se você quiser saber um pouco mais da história. Esse outro filme que eu falei que é a mesma história, só que um pouco diferente. Porque eles passam em outro planeta. Você já deve estar imaginando. Que é Planeta do Tesouro. Também disponível no Disney+. E é a mesma história. Tem esse garoto, o Jim, que vai parar na mão dele um mapa do tesouro. E ele vai atrás de um bem pra ir com ele até esse planeta do tesouro. E aí acontece que a maioria da tripulação é formada de piratas que querem o tesouro pra eles. E assim, é a mesma história. Mas Planeta do Tesouro é em animação. E Muppets na Ilha do Tesouro é live action com os Muppets. Mas é, gente. A mesma história, basicamente. Só que uma também, além de ser animação, é no espaço, entre planetas. E o outro é um live action com Muppets. E na nossa terra mesmo, no mar e indo pra uma ilha. Mas é a mesma história, mesmas personagens, basicamente. E por isso eu amo tanto Planeta do Tesouro. E esse filme da Disney é muito esquecido. Quase tão esquecido quanto Atlantis. Que eu amo também. Mas é isso. Eu amo esses dois filmes e eles são incríveis. Se você nunca assistiu, o que você tá esperando? Vai lá assistir os dois, só no Disney+. E também no Disney+, e eu sei que vocês estavam esperando por isso quando abriram esse vídeo. Sim, eu não posso deixar de falar da franquia Piratas do Caribe. Inclusive é onde a maioria das pessoas conheceu piratas, né? Na cultura pop, no entretenimento. Porque eu acho... Acho não, tenho certeza. É a maior franquia envolvendo pirata que a gente tem, né? E não tem como não citar, né? Tipo, o icônico Capitão Jack Sparrow. Também temos o Will Turner. E uma grandissima inspiração pra mim, Elizabeth Swan. Sim, maravilhosa. Esse filme, além de Múmia, acho que foi tipo o meu awakening. Além da história toda dos filmes, não sei o que. A trilha sonora é uma das coisas mais icônicas que tem, né? A gente costuma ouvir aí a trilha sonora de Piratas do Caribe aleatoriamente em lugares inesperados, né? Mas então temos a trilogia principal, original, né? Que é Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe Baú da Morte e Piratas do Caribe No Fim do Mundo. Tudo isso acompanhando aí o triozinho Jack, Will e Elizabeth, mais o Capitão Barbossa e, né? Meio que sempre eles estão envolvidos ali. E aí tem os dois seguintes que vieram, que é Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas e Piratas do Caribe A Vingança de Salazar. Todos eles envolvendo o Jack Sparrow e personagens novos nesses dois filmes, né? Indo em narrativas diferentes. Dizem que vai ter um reboot de Piratas do Caribe. Tô aguardando até hoje novidades, Disney, bota um cropped e reage, porque eu quero ver mais Piratas, sim, porque eu amo Pirata e tem muito pouca produção de Pirata. Mas eu tenho mais dicas pra vocês aqui nessa lista, então bora lá falar de outra animação que fez a minha infância e provavelmente foi outra Awakening, porque olha que animação, que personagens, que dublagem! Hum, a dublagem brasileira de Simba, a Lenda dos Sete Mares. Hum, que filme! Esse filme é uma das perfeições, assim, de animações fora do eixo Disney que a gente tem lá no começo dos anos 2000. E é sensacional! Eu, infelizmente, não encontrei nenhum streaming que tenha Simba. Então, se você souber, coloca aqui nos comentários pra mim, porque eu realmente não achei, mas pode ser que alguma coisa tenha mudado. Então me conta aqui, porque eu quero assistir Simba de novo. Mas, basicamente, Simba é este marujo que navega pelos Sete Mares. E o filme vai mostrar ele roubando um artefato muito importante, que é o Livro da Paz. E aí, os deuses do Olimpo vão começar meio que a ir atrás dele. Esse filme é incrível. Faz muito tempo que eu não assisto, então eu realmente não lembro muito da história toda, assim, mas eu lembro que tem o Simba e aí ele encontra com a Eris, a deusa. Hum, incríveis! E aí tem uma garota que acompanha o Simba, que é a Marina. E a química deles é muito boa, é meio um enemies to lovers ali, muito legal. Eu amo esse filme, ele é incrível. Não é exatamente sobre pirata, mas dá pra encaixar aqui nessa lista, vai. Acho que eu faria qualquer lista pra encaixar Simba por aqui, porque esse filme é tudo. Eu amo esse filme, gente, vocês não têm noção. E sério, a dublagem brasileira me marcou muito quando eu era criança, muito, muito, muito. E também outro filme que não exatamente se encaixa no quadro piratas, mas tem piratas nele e piratas também diferenciados, que é Stardust, o Mistério da Estrela. Já que temos Robert interpretando o Capitão Shakespeare, que é um personagem incrível, numa tripulação maravilhosa. Gente, eu amo esse personagem desde sempre, porque ele também é o capitão de uma embarcação ali, né, que é um dirigível, não é um navio em si. Mas ele é o capitão daquela embarcação cheia de piratas, e ele é todo robusto, e bravão, e... E aí, dentro do quarto dele, ele, tipo, põe vestidos, e recita poesias, e é super fofo e delicado. E depois, quando a tripulação abraça ele, eu fico, tipo, vocês são tão fofos. Eu amo Stardust, esse filme é incrível. Até porque tem o meu amorzinho do Charlie Cox, e o meu outro amorzinho do Ben Barnes, e o meu outro amorzinho do Henry Cavill. Esse filme é perfeito, sério. E Stardust tem no Prime Video, se você não assistiu, corre lá assistir, porque esse filme é muito bom. Sério, como eu falei, não é exatamente sobre piratas, mas tem piratas envolvidos, então não podia deixar de recomendar. Do mesmo jeito, a gente não pode falar de piratas sem lembrar dele, um dos maiores piratas da história, da cultura pop e do entretenimento, Capitão Gancho, né? Todo mundo conhece Capitão Gancho aqui, não tem como não falar dele num vídeo desses. E eu já fiz um vídeo inteirinho falando sobre Peter Pan, vou deixar no card aqui em cima, então você clica lá pra ver mais do Capitão Gancho. Porque é muita coisa pra falar, se eu fosse falar tudo que o Peter Pan barra Capitão Gancho aparece, eu ia fazer de novo um vídeo só sobre isso, mas como eu já fiz, corre lá pra assistir. Então, Capitão Gancho, incrível, maravilhoso, amo ele em muitas das adaptações, gosto muito do personagem no geral, assim, né? Gosto como ele é representado nos filmes. E ele é um pirata legal. E vale aqui o bônus, né? Que tem a franquia Descendentes da Disney, que aparece o filho do Capitão Gancho, que é interpretado por um ator que eu amo, que é o Thomas Doherty. Então, vale aqui só a menção do filho do Capitão Gancho. Bom, então vamos lá. Agora eu vou fazer algumas recomendações de coisas que eu não assisti, mas também estão na minha lista pra assistir, começando com O Reino Perdido dos Piratas, da Netflix, que é uma série mais documental, focada ali nos verdadeiros piratas barra corsários, e vai mostrar como eles foram se organizando depois da guerra de sucessão na Espanha, como eles se reorganizaram no Caribe e tudo mais. Como eu disse, eu ainda não assisti, mas eu achei a proposta muito legal e está na minha lista. Aliás, falando em corsário, esse ano, talvez esse ano, talvez ano que vem, teremos a segunda temporada de Sombra e Ossos, onde um dos maiores corsários da literatura vai aparecer, que é o Capitão Stormhund. E eu tô muito empolgada pra ver esse personagem. E se você quiser saber mais de Sombra e Ossos, deixar o link aqui no cardzinho, pra você saber mais sobre essa série, ou sobre essa série de livros também. Lá no Prime Vídeo tem a série Crossbones, que vai contar a história do famoso Capitão Barba Negra, né? É tudo meio que baseado em fatos, mas é ficção. E vai contar aí essa história romantizada, novelizada, do Capitão Edward Barba Negra. E como ele era cruel e temido, e os inimigos tremiam na base só de ouvir o nome dele. Barba Negra é um grande nome aí da cultura pirata, né? Ele aparece em várias produções, filmes, séries, animações. Então, ele é uma figura bem importante aí, nesse meio dos piratas. Já no Star's Play tem a série Black Sails, que vai contar a história do Capitão Flint, o famoso Capitão da Ilha do Tesouro, que, como eu falei no começo do meu vídeo, é o Capitão que enterrou o tesouro de Muppets na Ilha do Tesouro. O filme começa com a história do Flint indo enterrar o tesouro dele. Não lembro se no Planeta do Tesouro também é assim, mas eu sei que nos Muppets é, porque eu vi recentemente, a primeira música são eles enterrando o tesouro. Eu vou no meu barco, vou navegar, oh, oh, hey, oh. Eu amo essa música. Mas então, Black Sails vai acompanhar o Capitão Flint 20 anos antes dessa história aí do tesouro perdido. Como eu disse, não assisti também, tá super na lista, porque se eu amo o Muppets na Ilha do Tesouro, como não amar a história do Capitão Flint, não é mesmo? O próximo é um filme da Netflix, que eu só vi metade, porque é um filme muito longo, ele tem mais de duas horas, mas eu já gostei bastante dele desde o começo, que é um filme sul-coreano que chama Piratas Em Busca do Tesouro Perdido. Ele é realmente muito engraçado, mas como eu tô ouvindo na língua original, que é o coreano, eu tenho que prestar muita atenção, e eu costumo ver filmes e séries fazendo outras coisas, às vezes, porque eu vou só ouvindo, dependendo do que for. Então, aí você tem que realmente parar, prestar atenção, ou pôr dublado, do que eu não pensei em fazer ainda. Mas é uma história muito legal, eu tô gostando bastante, e o trailer já é incrível, tipo, mostra criaturas, e lutas de espada, e tudo mais. Então, essa é outra recomendação aí, vi só metade dele por enquanto, mas eu já super recomendo, porque é realmente um filme muito legal de assistir. E pra encerrar esse vídeo, vou recomendar o que eu acho que é o anime com mais episódios, já tem mais de mil. Eu sei que comemorou mil episódios recentemente, se você gosta de anime, você provavelmente já sabe do que eu estou falando, mas se você não sabe, eu estou falando de One Piece. E eu nunca assisti um episódio de One Piece. Desculpa, mas... Eu sei que, né, se trata aí de piratas também, tem o Luffy, que é o capitão de todo mundo, e ele tem poderes, assim, de se esticar, né, o corpo dele é meio emborrachado, meio um homem elástico, e ele quer ser o próximo rei dos piratas, e a tripulação dele chama Chapéus de Palha, eu acho muito legal isso. E ele usa um chapéuzinho de palha também. Mas é isso, eu nunca assisti One Piece, mas eu sei que é de piratas e que todo mundo ama e que tem mais de mil episódios. É muito episódio, gente, sério. Como vocês aguentam ver tudo isso? Quem sabe um dia eu assista One Piece, mas eu não posso prometer porque é muito episódio. Mas, fica aqui a recomendação também, se você gosta de anime, se você gosta dessa temática de piratas, One Piece aí, porque eu sei que se eu não colocasse One Piece nessa lista, iam brigar comigo. Então, tá aqui. One Piece na lista. E eu sei que ainda tem muitas outras produções, filmes e séries de piratas que eu não coloquei aqui nessa lista, mas como vocês viram, eu já recomendei coisa que eu não assisti também, porque são alguns clássicos aí desse meio que eu não poderia deixar de fora. Então, eu queria que vocês completassem a lista de filmes, séries e animações de piratas para assistir aqui nos comentários desse vídeo. Então, além de você dar outras dicas e sugestões, me conta quais desses você já assistiu, quais você gosta, quais você não gosta e, por favor, me fala que você já viu Muppets na Ilha do Tesouro. Eu preciso encontrar pessoas que já assistiram esse filme também. Além de mim e minha família, que a gente assistia esse filme toda semana, que eu obrigava todo mundo a assistir comigo. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. deixa seu like aqui porque me ajuda muito. Recomenda esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga, amiga e seu que está afim de ver um filme ou uma série no mar com piratas e gente bonita usando lápis de olho, lutando de espada e entornando rum como se fosse água. Todo mundo precisa de um pouquinho desse tipo de filme e série na vida para dar um cheirinho de maresia com um pouquinho mais de emoção. Quem não gosta de uma emoção em alto mar, não é mesmo? Então, um beijo e até a próxima. Aliás, fica aqui uma dica final para vocês. Vão pesquisar a história de mulheres piratas da vida real. Elas eram berespa cacete. Juro, tem uma que dominou o mar da China e do Japão ali inteirinho. Ela era uma ex-prostituta que casou com um cara e ele morreu e ela sumiu a frota de navios dele. e ela se tornou a maior pirata da história. Ela é maravilhosa, é incrível. E tem muita mulher foda nessa profissão aí também, viu? Recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre elas porque eu amo essa parte da história que ninguém comenta. A gente só sabe o nome dos capitães homens famosos, das mulheres que eram um bando de mulherona foda pra cacete e ninguém fala. Então, eu estou encerrando esse vídeo falando delas.